E foi adiada mais uma vez a votação da proposta de emenda constitucional que libera a cobrança de impostos na produção e comercialização de CDs e DVDs de artistas brasileiros. Gilmar vende em média 70 CDs por dia, a 5 reais cada. Esse é o preço mais barato para se ter acesso a música ou a filmes no Brasil. Você vai comprar um DVD na loja, você encontra DVD até de 50 reais, né? E pirataria você sempre encontra mais barato, né? Mas o CD é pirata. Quase metade do que se produz hoje no país é cópia não autorizada. 59% dos DVDs comercializados também não são originais. Está muito caro, aí tem que comprar o pirata mesmo. Não tem qualidade, né? Aquela coisa que você usa é descartável, eu prefiro o original. Mas não tem costume por causa do preço também, então fica sem. Nos últimos 10 anos, o negócio das gravadoras encolheu 70%, meio milhão de reais a menos por ano. Hoje, elas disputam espaço com bandas independentes que distribuem música de graça pela internet ou até em shows. Para tentar recuperar o mercado, músicos e empresários pedem a redução de impostos. A proposta visa dar imunidade tributária para a música brasileira, independente dela estar fixada em CDs ou DVDs ou está contida no arquivo digital. Cheios de argumentos, os artistas foram hoje ao Congresso. Nós somos profissionais autônomos e nós precisamos de leis que possam nos amparar. Pelo menos o consumidor tem como escolher um produto bom, original, um pouquinho mais caro, ou pirata, que é uma coisa que a gente sabe que não tem essa qualidade toda. A proposta deveria entrar em votação hoje. Era um dos últimos itens da pauta da Câmara. O autor do texto tentou inverter a ordem, mas não conseguiu. Para não correr o risco de não ser aprovada por falta de quórum, a discussão foi mais uma vez adiada. E um acordo entre os líderes deixou a votação para quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira, o primeiro ponto da pauta. Essa matéria é de uma relevância indiscutível para a cultura nacional.